E aí rapaziada, beleza? Vamos fazer hoje a nossa primeira partida comentada Primeira partida comentada do canal Click Play Se liga, é uma demo, o jogo foi lançado esse ano, será lançado esse ano A gente vai jogar aqui um Team Deathmatch Eu estou jogando com essa mina e a gente vai testar o jogo agora pela primeira vez junto com vocês Espero que vocês gostem e vamos para a partida, se liga Vou jogar uma granada aqui, né? Vou testar algumas armas antes aqui Tem uma amarela que ela solta um tipo de granada, um tipo de torpedo muito forte, muito boa também Basicamente são essas armas, como é que eu vou dizer para vocês? Esse tipo de arma aí futurista que eu não gosto muito, né? É muito comum nos jogos de hoje em dia Nos codes da vida e no Gears of War não seria diferente, né? Vamos lá, vamos ficar baixando por aqui O jogo está muito bom, está fluindo rápido, está bem liso Não tive nenhum lag, não tive nenhum problema no jogo, por mais que seja uma demo Vale, essa mistura de 12 É uma 12 meio estranha Olha, chute aqui, é bom Muito da hora o jogo Para você que está vendo o nosso primeiro vídeo comentado aqui do canal Nunca solicitamos para você, nunca pedimos Porque a gente nunca fez nenhum vídeo comentado É o primeiro, porque a gente não tinha um microfone muito bom Embora isso não seja grande coisa, né? Mas a gente vai melhorar com o tempo Peço que você deixe o seu like aí Para ajudar na divulgação do vídeo E que se é a primeira vez no nosso canal, se inscreva A gente vai postar vídeo segunda, quarta e sexta-feira Sempre com novidades, lançamentos, temas, trailers Jogos antigos também aqui no canal Se você der uma olhada no nosso canal aí tem alguns jogos O jogo mais antigo que a gente tem no canal O King Kong, Country Nós dividimos eles em três partes Mas acho que é muito grande Mas vamos ao que interessa aqui Vamos fazer esse jogo aqui O Gears of War 4, lançado esse ano O jogo está muito bom Vamos que vamos aqui Vamos aprender nesse jogo Se liga Caralho, olha Nossa Putão dar o jogo aqui Vamos baixar A mina corre rápido Mesmo na baixada O jogo é da hora mesmo Legal pra caramba mesmo Esse jogo Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui para os lados um trocado de arma né o meu saldo cara tá de longe que é difícil o cara disse que vim matar saiu deixa eu voltar no jogo chegando olha como ele me matou filho da puta vamos voltar aqui, vamos lá de novo bom, acabou a primeira partida acabou a primeira partida aqui a gente ganhou de 1 a 0 não foi uma partida tão ruim assim vamos voltar novamente para o jogo aqui vamos testar de novo vamos lá, vamos fazer uma segunda partida para vocês aqui mostrando o game vamos lá, começou bateou, passou vendo as pulinhas aqui, né? realmente precisava disso estou com uma água muito ruim para atirar de novo esse cara está muito longe esse cara virou uma granada olha mais uma vamos ver aí não dá, né tio vamos lá de novo vamos no pique o jogo está muito louco esse é o nome vem aqui vem aqui vem aqui cadê ele? cadê ele? olha... eu acho que ia sair quando mi decide a bolsa que hãis é rompista é rompista né mano ó ó cê é louco hein várias rajadas vela tem quatro doze tem quatro doze 12 aqui tem que me matar de perto, cara. Tá muito bom. Porra, não consigo parar de pular. Virou o que, ó? Perereca? E tranca aqui, ó. Rela 12. Levanta, cachorro! O cara não conseguiu me matar ainda, né? Olha aí, ó. Ele tá bem. Voltando, vamos lá. Vamos lá, o Iê continua. Essa é a primeira partida pra vocês aqui comentar. Não ficou muito longa, não. Dá uns 10 minutos, mais ou menos. Espero que vocês estejam gostando. O jogo tá muito louco. Muito legal mesmo. A gente vai fazer novas partidas assim, que se tiver com o jogo em mãos. A gente vai fazer o modo campanha dele também, pra vocês verem o jogo, como é que funciona. Antes de comprar também, né? Caramba, o que o cara jogou aqui, olha. Um tipo de merdeira, uma bazuca. Olha essa arma que eu tô agora aqui, ó. Ela tá com um bagulho. Parece um tipo de granada. Não sei o que como é. High tech, eu não sei o que que ele tá. Mas o bagulho explode. Olha lá. Nossa, o cara não morre, o cara não morre, morre. Que da puta. Caramba, hein? Ainda morreu, olha lá. Olha aí. Campeirando, né? Vamos voltar aqui. Sindicato esses caras agora aqui. Essa mina corre rápido e até agachada, né? Usa em bolt. Então, tem essa arma aqui, né? Essa arma é foda. Toma. Explodidos. Essa aqui arregaça, hein? Olha. Cadê os malucos? Cadê os malucos? Batiou, passou. Foda. A bazuca de doze agora. Doze, o futurista. E pulando. Ô, cacete. A bazuca é muito ruim pra você matar aquela. Tá muito ruim pra você matar aquela. Você tá muito próximo pra você conseguir matar aquela. Beleza, rapaziada. Estamos chegando ao final do vídeo. Se inscreva no nosso canal aí pra receber vídeo toda semana. Na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Você pode nos acompanhar por lá também. Deixe o seu like aí pra ajudar na divulgação. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira gameplay comentada do canal. Deixe seu comentário aí se você gostou ou não. A gente vai melhorar. É só o começo. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Até a próxima. E o próximo jogo está aqui. Logo abaixo pra vocês. Valeu. Tchau.